se agarre com Deus você pode ser o cara mais milionário do mundo a mulher pode ter o homem mais lindo do mundo você pode ter a melhor situação do mundo tá? eu sou tão feliz com a minha pobreza hoje antes de eu ficar doente eu trabalhava, eu rodava o Brasil inteiro viajando dinheiro aqui, levando comida pra algum pra olho aqui hoje não a pobreza não é vergonha ser pobre o vergonha hoje é você ter que ir numa mesa de hospital entre a vida e a morte como tem muitos hoje torcendo pra escapar daquela tal doença que eu não vou nem citar nomes aqui e hoje eu estou aqui pra falar pra vocês mandar um recado pra Preta Gil pra todas as pessoas que não são famosas que estão carregando essa essa palavra câncer na alma no espírito a própria palavra câncer ele já faz a pessoa ficar doente só de saber dele só de saber que tem ele então preste atenção Preta Gil você mora em cima quase que dentro da casa da irmã Dulce eu não tenho interesse em fazer propaganda nenhuma agarre com Deus e vá à igreja de irmã Dulce eu vi com meus olhos eu vi estava entubado cinquenta e seis dias entubado se eu for contar tudo que eu vi vocês vão falar pra mim que é mentira vão falar que é mentira eu vi tanta coisa na entubação minha que vocês podem não acreditar vocês podem não acreditar um dia vocês vão saber a verdadeira história do que eu vou contar pra vocês aqui agora o esse anjo ele me levou em vários lugares esse anjo me levou em vários lugares na minha cabeça eu estava em Foz do Iguaçu olha pra vocês eu estava em Foz do Iguaçu e esse anjo me carregando pra alguns lugares me levando pra alguns lugares tá na hora certa eu vou comentar detalhes pra vocês sobre isso é gigante o que aconteceu comigo eu entubado entubado e eu vendo sabe aqueles garrafão de vinho de cinco litros e eu não bebo não tenho vício nenhum aqueles garrafão de vinho a embalagem aquela uva roxa até o papel é roxo e eu vi aquilo e alguém tomando aquele vinho roxo bem roxinho tá eu via tudo isso e aquele me palpitava de tomar aquilo mas eu estava entubado e eu vendo aquelas coisas eu vi santo que você não acredita eu tive de frente a frente com uma santa que eu nem sabia se existia só pra vocês entenderem eu estava entubado e e nessa entubação minha tá quando veio esse menino esse anjo gritar que o milagre aconteceu só pra vocês terem uma ideia uma santa ela ela veio me aparecia num lugar que parecia uma igreja mas não era uma igreja não era uma igreja tá eu escutava a voz ou de pastor ou era de padres mas que tinha muita gente tá voz mas não tinha muita gente numa parte pra cá direita tinha muita gente mas eu não via aquelas pessoas eu sei que estava lotado 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 tá mas nessa parte da frente não tinha ninguém nesses bancos da frente não tinha ninguém eu também não entendia porquê e um espaço cheio de portas tá gigante tá cheio de portas é só pra vocês entenderem que a gente pode ser na sua vida e você não sabe você que tem essa doença então presta atenção e aí escuta o que aconteceu alguém falava não sei se era um pastor se era um padre que falava quem quer ver santa Isabel por tudo que é mais sagrado ninguém que foi pra frente foi só eu naquele lugar não tinha ninguém lá não tinha altar não tinha mesa não tinha nada no chão não tinha nada não tinha nada é reto só parede acredite se vocês quiserem por tudo que é mais sagrado pela minha mãe que já morreu um beijo pra senhora mamãe e por todos os santos por tudo que é mais sagrado e por essa força que Deus me dá no Brasil de ajudar tanta gente levar comida pras pessoas e remédio enfim e ser presidente de um instituto tão legal igual eu sou orgulho gente de repente eu vi uma santa desceu desceu uma mulher que eu não conhecia no pé dela tava escrito Santo Isabel só que não tinha altar e de repente aquele negócio um negócio formou tipo um altar pra ela ficar em cima dele aquela santa ficou em cima daquele altar tá Santo Isabel ela fez assim pra mim com a mão assim assim deixa eu dar assim com a mão assim e uma rosa nessa mão aqui ela fez isso pra mim e ela falava só que eu não ouvia ela falava comigo um monte de coisa só tinha eu ali mas atrás de mim tinha um monte de gente mas eu não via ninguém eu escutava todo mundo falando enquanto tem aquele lugar muita gente conversando como se fosse uma igreja mas eu não escutava eu escutava ela não escutava ela só escutava as pessoas conversando e ela falando comigo de repente acredito se quiser depois desse tempinho que ela teve comigo ela levantou ela só fez assim de novo pra mim abaixou tá pôs a mão assim e sai derrubar fez assim sumiu ela sumiu o altar sumiu tudo e eu acordei assim estranho e eu tentando ver essa mulher até hoje não vi essa mulher bonita nunca mais vi pensa a mulher bonita do treino da goiaba já estou no sério juro por Deus então são coisas que hoje eu dou conselho pra você que está do outro lado que tem câncer você que tem uma doença seja onde for sua doença lembre-se antes de você ter um diagnóstico do homem Deus está te curando Deus está cuidando você só basta ter fé fazer o tratamento certinho você vai se curar então você protagiu todos os dias eu oro por você pela simoni e por um monte de gente aí até mesmo para o apresentador lá do domingo legal e por todas as pessoas o rapaz do molejo oro por ele e assim por dia e por todas as pessoas que me seguem que Deus venha abençoar todos vocês lembrando vocês que amanhã a partir das oito e meia da manhã eu vou estar atendendo minha consulta é apenas uma cesta básica porque assim você vai estar me servindo a servir as pessoas que mais precisam qualquer doação que for fazer faça pelo instituto instituto SOS Carlinhos ou vocês podem ligar nesse telefone eu vou mostrar para vocês para quem quiser fazer consulta com o Carlinhos pode fazer seu depósito por aqui olha aí Instituto SOS Carlinhos eu acho que para vocês aparece cabeça para baixo tá vendo aí copia aí quem quiser fazer doação quer fazer sua consulta paga por aí e pode ligar é uma cesta básica no valor de 150 reais tá uma cesta básica no valor de 150 reais você faz a doação por aqui tá ou você pode comprar o alimento na região do Paraná Loutrina e mandar entregar na rua Caigangues número 192 Jardim Tupi Cambé Paraná aonde eu sou o presidente do instituto para quem quiser fazer doação e marcar sua consulta comigo é feito por aqui deixa eu mostrar vocês aqui no Facebook tá vocês do Facebook deixa eu virar aqui para mostrar para vocês pessoal do Facebook olha lá vocês do Facebook vou mostrar para vocês aqui o telefone viu olha lá gente olha do Facebook está vendo aqui olha aqui se vocês quiserem marcar consulta comigo amanhã é uma cesta básica no valor de 150 reais vocês compram podem ligar no instituto faz a ligação vocês podem só ligar direto que eu atendo vocês o telefone aí está aí o telefone eu vou passar para vocês é 11 933 83 1962 11 933 83 1962 tome cuidado com as pessoas dando golpe em vocês na internet cuidar 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 você não cair em golpe tá bom gente cuidar para você não cair em golpe espera um pouquinho só travando tudo aqui cuidado com golpe vocês entenderam gente então gente então gente ó vocês fazem parte da minha vida eu amo vocês muito obrigado pelo carinho que vocês tenham uma noite abençoada que a semana que venha começar amanhã que seja de muito amor de muita alegria na sua vida que vocês consigam os objetivos de vocês tudo que vocês vieram fazer que Deus abre porta para o trabalho para o currículo para o concurso você que tem um problema na justiça no dia de amanhã que Deus venha te abençoar que você vença na justiça aonde você estiver amo vocês eu sou Carlinhos Vidente Deus venha abençoar vocês todos qualquer coisa conheça lá Instituto SOS Carlinhos para vocês ver a quantidade de gente que recebe alimento todo mês toda semana fiquem com Deus aguenta aí vocês no Facebook amo vocês uma boa noite a todos viu gente amanhã eu estou atendendo viu ó aqui tem um monte de gente enfeitiçada aqui ó Elaine Kaiser tudo bem querida pode me ligar amanhã que eu te atendo fico com Deus gente e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto